Fala galera do canal, aqui é o Diego Zenha, fazendo mais um vídeo aí da minha conquista aí, da minha moto, a nova Tracer 2021-21 Uma excelente moto aí pessoal, mostrando aqui para quem ainda não viu ainda, fazendo um vídeo aqui para vocês Zero KM, pneuzão 180 aí ó Frente top da moto aí também ó, essas bengalas douradas ficou muito show Coloquei nela também esses acessórios aqui ó, protetor de radiador, que eu acho que tem que ter na moto Protetor de som da lâmina também, que é essencial esse protetor de som da lâmina Coloquei aqui esse protetor de fluidos de freio E coloquei também aqui a frange para colocar a bolsa tanque Próximo vídeo aí eu mostro para vocês aí a bolsa tanque como que ficou Da nova Tracer 2021